Elvis Araújo de Londrina, Paraná Operador de máquina desde seus 18 anos de idade Na única empresa E hoje com 25 anos Tem gratidão de ter realizado seu sonho de criança A cada dia uma motivação A cada conquista sendo realizado Na humildade, não deixando de sonhar Pois ser operador já está na sua veia No seu DNA Aelto Gonçalves, o poeta do trecho